Mano, presta bastante atenção aqui, tô com 2 milhões de Robux aqui na minha conta Se você também quer tá conseguindo ter esse resultado, bem mais que isso, talvez é o mesmo resultado Já vai no comentário fixado desse vídeo em 5 segundos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 Corra agora no comentário fixado pra obter seus Robux na sua conta do Roblox De forma 100% gratuita e que tá funcionando até hoje Rapaziada, sem enrolação nenhuma, vou tá ensinando pra vocês aqui pra tá você, é... Conseguindo pegar, até me enganei aqui mano, pra você conseguir pegar de forma 100% gratuita Milhares e milhares de Robux na sua conta do Roblox, sem você gastar 1 real Sem você tá pegando o cartão da sua mãe escondido, beleza, não precisa de nada disso Não faça nada errado pra conseguir ganhar Robux na sua conta, certo? Porque o método de hoje vai tá sendo totalmente de graça Apenas você precisa ir no comentário fixado O que é comentário fixado? Vai nos comentários do vídeo O primeiro link vai ser azulzinho lá, você vai tá clicando em cima E você já vai tá entrando no seu navegador Diretamente do site que eu tô deixando justamente no comentário fixado Que é o link, beleza então amigos? Então, por favor, já vai lá agora né Que vocês vão tá conseguindo ganhar muitos Robux na conta de vocês Tô aqui com 58 Robux, pouquíssimo né, mas olha só Talvez você esteja com sua conta dessa mesma forma Ou talvez você tenha um pouco aí de Robux guardado Mas enfim, olha só, vou tá fazendo o método Infelizmente não posso tá fazendo em vídeo porque perdi um canal ontem por conta disso, entendeu? Não posso de forma alguma estar gravando e ensinando o passo a passo Mas trazendo pra vocês é que hoje o aplicativo, beleza? Não é APK, é aplicativo porque a diferença APK Mod vai tá trazendo banimento pra sua conta Já aplicativo é uma coisa que vai tá te ajudando a ganhar Robux na sua conta De forma limpa, beleza? Então é isso, vou tá fazendo o método e olha só Tô atualizando aqui agora já Vou mostrar pra vocês que tô com apenas 58 Robux aqui na minha conta E vou tá fazendo o método e vou estar mostrando pra vocês A quantidade que vai tá chegando aqui na minha conta, beleza? Já tô atualizando aqui né rapaziada, já voltei com vocês Olha só, 2 milhões de Robux na minha conta do Roblox Essa quantidade aqui de Robux não vai tá baixando Isso não é visual, posso tá comprando qualquer tipo de coisa, beleza? E é isso irmãos, tamo junto Até amanhã, é nóis Você vai no comentário fixado garantir teus Robux